na mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, AD Algodão Doce, Produtora Medeiro, áudios, imagens e carros de som, farmácia provida, mercado Queiroz, funerária central, distribuidora e mercearia resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete. Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construções, Eclipse Net, assistência técnica, ebol, frangos assados todos os domingos. Ontem tivemos uma operação da Polícia Militar juntamente com a fiscalização do município e vigilância e também conselho tutelar, operação integrada dispersão quatro, onde teve aí denúncias de aglomeração em bares, lanchonetes e praças públicas e tabacarias. A Polícia Militar juntamente com a vigilância aplicaram duas multas em comércio, gerou duas multas e o que chama atenção e algumas pessoas já ligaram pra gente no nosso canal foi o horário. O horário foi por volta das vinte e uma horas. O decreto fala até a meia-noite. Então não dá pra entender, né? Isso a população colocou pra gente. Vamos procurar algumas respostas. O secretário em sua fala na Câmara Municipal na segunda-feira diz que o Covid está muito bem controlado e que o pessoal não precisa se preocupar, tem o fechamento do centro de Covid. O porquê dessa operação, né? Uma denúncia de aglomerações. Bem, se está tudo controlado e se as pessoas, na palavra do secretário, já foram todas aí vacinadas com a primeira dose, então está seguro. Mas essa operação aconteceu e você vai ver algumas fotos dessa operação, como eu disse, né? Aconteceu em bares, lanchonetes, tabacarias e praça pública por volta das vinte e uma horas de ontem. Mais uma vez com a fiscalização do município, conselho tutelar e a fiscalização do município aplicou duas multas aqui em Mirassol do Oeste. Essa fiscalização aí pra bater as aglomerações que acontecem em bares, lanchonetes e também tabacarias e praça pública. Você vai ver agora fotos e de que forma aconteceu esta operação ontem, por volta das vinte e uma horas em Mirassol do Oeste. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal